Queridos dois, esse videozinho de hoje é completamente off-topic, completamente fora da discussão do canal Mas a gente durante algumas partidas, aliás com frequência no chat Chama quem tá acompanhando de terraplanista, quando alguém faz alguma bobagem muito grande E tem esse vídeo aqui do Cid Cidoso, do Não Salvo Que eu entendi que é uma entrevista, que é um bate-papo com um terraplanista Então eu gostaria que vocês entendessem o que é um terraplanista, né? Vamos assistir isso aqui junto? 3, 2, 1... Talvez seja muito interessante Qual é a boa? Acompanhe o canal do Cid, velho, é divertido, é um conteúdo interessante Até onde eu vi... Fala, galerinha do YouTube! Cid Cidoso mais uma vez Hoje com um convidado especial, ele, Lucas Mombaki Tudo bom, Lucas? Finalmente alguém acertou meu sobrenome Acertei? Acertou A pronúncia, correto? Por quê? Na verdade seria Mombak Mombak, eu chamei ele aqui porque ele acho que é o único cara que eu conheço Só que eu tenho uma proximidade maior, por causa do Twitter e tudo mais Que sabe e conhece um pouco sobre a terra plana E o papo de hoje é justamente isso Sobre terra plana, que é um negócio que eu tenho muitas dúvidas Terra plana E na internet, tá um aoê sobre o assunto Parece que eu joguei uma bomba atômica Exatamente Começou aquele fuso E, eu só joguei algumas coisinhas E antes, há seis meses atrás Eu pensava também que a terra era redonda Ah, isso que eu ia te perguntar Você começa a acreditar na terra plana há pouco tempo? Caramba, velho! Há pouco tempo! Foi um negócio porque eu não dava a bola pra isso Eu tava lá no grupo do Facebook que eu moderava Chegou um doidão lá com a cabeça e falou Terra plana, terra plana, terra plana Encheu o saco, eu deleterei ele do grupo Só que aí eu fui dormir depois e aí eu pensei Caramba, por que que eu deleterei do grupo sem nem ver a ideia dele? Eu falei, então vamos lá, de noite né, de pijama Vamos lá ver esse negócio de terra plana Você acha que muita gente vai falar Esse cara é maluco Esse cara, olha o que ele tá falando Não faz sentido nenhum Esse cara tá doido, não sei o que Você acha que, mesmo assim O cara escutando o que você tá falando aqui Pode acender essa chama dele e falar Não, peraí, talvez o que ele tá falando Ah, é claro, porque eu era um dos que xingava né Então Chegava alguém falando, você sai daqui Esse vídeo pode ser importante por causa disso De repente o cara tá olhando já pra uma visão pré-definida E de repente você fala alguma coisa Que ele falou, peraí, vou dar uma pesquisada Então, veja só, agora nós podemos aqui derrubar o heliocentrismo Olha só Mesmo eu estando com a camisa da NASA Mesmo, melhor, mais emblemático ainda Mais emblemático ainda Não é? Eu acho Fiquei muito interessado, foi assim Você postou uma foto, uma imagem Não é uma foto, uma imagem de como seria a terra plana E aí eu olhei aqui e falei Mano, isso aqui eu nunca tinha visto na minha vida Que era o que? Você consegue explicar pra mim Já que a terra não é esférica Como é que é a terra? A terra, primeiramente Explicando assim, bem basicamente Pra você conseguir imaginar Porque pra terra esférica existir Ela precisa desse espaço que tem o vácuo E eles seguem indefinidamente Tipo, planetas, galáxias, buracos negros, etc, etc Na questão da terra plana, não Tudo foi feito em função dessa terra Foi feito em função dos humanos Porque ela é o cenário, se for vendo religioso Da salvação da nossa alma Isso aqui tudo Só existe o planeta Terra Só pra isso que serve Aí diz no Gênesis Que Deus separou a terra Entre as águas superiores E as águas inferiores Tem a terra Faz de conta Tem a terra Tem a terra Aí tem o céu, o ar Tem o ar Que é o que a gente tá olhando aqui Aí vem uma zona de eletromagnetismo Chamada cinturão de Van Allen Que é onde ficam a terra e o sol Ah tá, um cinturão, mas fechado É, assim também Como se fosse um domo Como se fosse um domo Não, o domo é depois o cinturão Ah, mas tem o domo fechado que é duro Dura, tipo, duro Não dá pra passar Teve a Operação Fishbowl em 1960 Depois que fizeram um acordo da Antártica Que tentaram jogar um monte de bomba atômica nesse domo Você vai ver os vídeos dos caras jogando bomba atômica pra cima Tem vídeo? Tem vídeo Operação Fishbowl B-O-W-L Isso eu não sabia E ele jogando bomba atômica e tudo explodindo E não dá pra passar daquilo Tá, então vamos lá Terra, o ar Tem essa camada que é onde fica o sol A eletromagnética que fica o sol e a lua Fica o sol e a lua Aí tem o domo Eu não sei o que dizer, velho Fecha a terra que separa das águas superiores E aí, o que vem depois do domo? As águas superiores Tem água em cima? É, um mega oceano E as estrelas estão dentro de água, entendeu? Você tá brincando Se você pesquisar Nikon P901 Stars Pega meio um reflexo É, é igualzinho Com qualquer luz que você já viu rebatendo na água Eu vou pausar aqui porque isso tá bom demais E eu não consigo falar nada entre essas ideias Cara, a humanidade depois da Idade Média Com o Renascimento e etc Começou a pensar e a fazer cálculos matemáticos E arriscar a própria vida, né? Pra provar que a terra é redonda E aí a gente regride, sei lá, milhares de anos Com esse tipo de ideia Tá ligado? Então, isso que eu fiquei impressionado Que era o quê? Depois do domo tem água A gente não tá acostumado a imaginar que tem água Em cima da nossa cabeça Então é, você imagina que é o espaço Que é, sei lá, um vácuo E aí tá, tem a água E depois dessa água? Aí é o paraíso Aí chega o paraíso E Deus enxerga a gente dali É, Deus aí já tava olhando a gente Como se fossem ratinhos Através do... Como se ele estivesse olhando um... Globo de neve Globo de neve, é Então ele fica de cima da... E é uma ideia religiosa, né? Tipo uns Amster Que, rapaz, eu tô impressionado E o mais impressionante é que tá tudo encaixando com as descrições que tem no Gênesis, etc Toda essa teoria da Terra plana, ela se encaixa no que diz a Bíblia Sim, perfeitamente, 100% As águas superiores, a forma do que são as estrelas Uma dúvida que eu tenho Imaginando esse domo, esse cenário todo e tal Pra baixo, o que que fica pra baixo? Se a Terra é plana, tem alguma coisa embaixo Sim O que que é pra baixo? Então nós temos a camada de pedra Tá E a maior escavação, o mais fundo que a gente chegou foi oito quilômetros Depois nem broca de diamante passa Certo, então tem coisas que a gente não imagina que tem pra baixo Descrito, agora descrições que temos Aí tem magma Certo E o abismo, que é o inferno Então são lados opostos Sim É como se o céu, o Deus está aqui, o diabo está aqui É Mas existe alguma maneira de passar por isso? Você tá, por exemplo, uma pergunta idiota, obviamente Você tá aqui na Terra, você conseguiria cavar, faz de conta Você consegue cavar o suficiente pra chegar no inferno? Não, é impossível você chegar vivo lá No meio do caminho? Não, não tem como passar, já tentaram já Já tentaram? É, com broca de diamante, você não passa direito de quilômetros Não tem como passar Chegou num determinado ponto, não dá pra passar Não tem o que fazer É que nem tentar nadar em direção à África, você vai morrer Tá, eu consigo já imaginar o que tem pra cima, o que tem pra baixo E o que tem pros lados, cara A borda Existe o domo Quando eles descobriram a Antártida Porque a Antártida não é o Polo Sul A Antártida é a ponta É um muro cercando a Terra A Antártida é um muro? É, de gelo É, de gelo, de gelo Muro é um de gelo Igualzinho o pessoal da sua ranqueada no Robote As expedições começaram a ter por volta de 1950 Fala que não é, terra planista É um muro gigante lado a lado Aí você pega a circunavegação da Antártida O roteiro Dá 170 mil quilômetros A viagem Não dá aquele círculo ali Agora, esse 170 mil encaixa Se for um círculo ao redor da Terra inteira Minha mente tá fazendo isso, ó É E aí, olha que estranho Porque na verdade é um paredão de gelo em volta Sim E o estranho é que É como se a Terra fosse uma pizza E a borda de catupiry fosse gelo Exatamente E aí, não dá pra você chegar até o lugar onde tá a parede mesmo Porque vai chegar numa temperatura que você vai morrer Acho que é o equipamento especial que tem que dar Mas você não pode ir lá Como você não pode ir lá? Porque quando descobriram isso Em 1960 Fizeram o tratado da Antártida Todos os países chegaram e falaram Agora ninguém mais pode ir lá Simplesmente não falaram mais disso Mas tem alguém que Se eu, por conta própria Quiser ir com uma roupa especial E querer ir lá ver o que que tem Ver essa muralha, não sei o que Então, se você pegar seu barco Com o oficial e ir lá sozinho Isso faz de conta, é Você vai ser soldado com o navio da Marinha Americana Ah, então peraí Então existe um exército que toma conta de toda essa borda A Marinha Americana cuida Sim, é o tratado da Antártida São aqueles países que a gente entrou recentemente nesse acordo Nesse tratado tem diretrizes, resoluções E elas não deixam qualquer um ir pra lá Você só tem três pontos de visita na Antártida Você tem que marcar com essas pessoas nesse tratado Três pontos de visita E você só pode ir nesses três pontos de visita Entendi E com a Vigiada Lá Coreia do Norte Entendi E existe um país específico que toma conta disso Ou é um acordo mundial Tá pela ONU agora Pela ONU A gatinha tá pistola Que curiosamente usa o mapa da Terra Plana Ah, é verdade? O mapa da ONU? O mapa da ONU é o mapa da Terra Plana É o mapa da Terra Plana Ué, por que isso? Entendeu? Por causa que no túmulo de um ex-diretor da NASA Também tá bem embaixo Um trecho da Bíblia Isaías 9, 11, eu acho Que salda o firmamento da Terra Se você pegar do hebraico O firmamento quer dizer a póboda Domo Ah, tá Então parece que tem alguma coisa Alguma espécie ou de zombaria Ou uma maldição Pra quem tá perpetuando essa espada Obrigado, tá pistola Que eles são obrigados A mostrar de alguma forma Pra você que eles estão mentindo A nova bandeira da NASA Que é um monte de De circulozinho Não é essa aqui, não? Não, não Mas daí você pode ver Que tem uma linguinha de cobra Tem uma... Ah, é uma cobra isso aqui? É uma língua de cobra E NASA do hebraico também Nos significados é enganação Então essas empresas NASA A ONU não é uma empresa É uma organização Essas organizações Na verdade são organizações do mal Brother Ah, seria uma surpresa Um órgão do governo Estar mentindo pra roubar dinheiro? Aqui no Brasil nem um pouco Isso aqui seria uma língua De uma serpente É O avião, ele percorre Que tem essa dúvida Por que a gente está no Chile E a gente não vai direto pra Austrália Se a Terra é redonda? Por que o cara não faz isso? Ah, a explicação óbvia seria Por causa da rotação da Terra Então por isso o avião precisa Seguir o caminho da rotação da Terra Por isso que tem escala e tudo mais Numa Terra plana Daria pra você fazer isso aqui Sim, vira A rota que é muito estranha No mapa da Terra redonda Sim E todas as rotas Que são muito estranhas Vai chegar numa temperatura Que você vai morrer Eu não falei que a gatinha da pistola Ah, mas você não pode ir lá Estar mentindo pra roubar dinheiro? Aqui no Brasil nem um pouco Isso aqui seria uma linha Terra redonda toda Sem exceção Quando você passa pro mapa da Terra redonda Viram magicamente uma linha reta É uma linha reta? Exatamente Por que a gente não faz essa linha reta então? A gente faz essa linha reta A gente faz, mas não sabe o que tá fazendo? Não, a gente sabe o que tá fazendo Eles simplesmente colocam Eles vão do Bali até... Eu já fui pra Nova Zelândia Que é longe pra cacete Minha viagem durou Sei lá Vinte e tantas horas Com a escala Deu trinta e poucas horas Por que que a gente não sai do Brasil E fui ali pelo Chile e tal E fui pra Nova Zelândia? Você é do Brasil? É Foi pra Nova Zelândia Foi pra Nova Zelândia Tive que dar volta no mundo Bugou, 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 bugou Ah, não lembro No meio aí Escala no meio Singapura talvez Então, porque aí pra colocar no mapa Eu desconfio que você passou por dentro Em linha reta mesmo Eu passei em linha reta mesmo É que eu não tô conseguindo imaginar É porque você não consegue ver A sua viagem inteira De... Quando você tá dentro da viagem Você não vê se o cara faz isso Tá, você não sabe que rota Que ele tá fazendo de verdade É Mas na teoria Ele tá fazendo uma linha reta É, se você for ver no mapa da terra plana Os pilotos estão bêbados Eles fazem coisas que não tem nada a ver Se eles fazerem E todas essas rotas Onde eles estão bêbados Quando você passa pro mapa da terra plana Vira exatamente uma linha reta Aí você fala É porque faz sentido Então a rotação Como ela não tá em rotação na terra Então esse esquema do avião Ter que seguir a rotação Pra você conseguir andar da maneira correta Não faz... Não tem sentido nenhum Não Porque às vezes até alguns aviões Por isso poderiam até ficar parados Em cima esperando Os aviáticos chegarem Essa combustível praticamente Ah, ao invés de a gente andar de avião A gente andar de helicóptero Fica parado E aí a terra gira A gente... Por que a gente não faz isso? Nunca tinha pensado nisso? Não dá pra fazer isso Porque não gira O sol Na terra plana Eu parei aí Eu parei aí, queridos Eu parei aí Bom É... Tem mais 12 minutos de vídeo Vão lá no canal do Cid Se inscrevam lá Vejam Esse vídeo Cara Né Eu não sei o que dizer, velho Eu tô embasbacado Pode ver que a pessoa Não nega somente A circunferência da terra Mas nega toda uma sequência De fenômenos físicos É... E de fatos, velho Fatos, tá ligado? Tipo... Tchau heliocentrismo Tchau rotação da terra Tudo Então É uma pessoa que pensa diferente É uma pessoa que pensa diferente E nós sabemos que tem Pessoas dessas Na nossa ranqueada No overwatch É por isso que eu chamo de terra planista Tá ligado? Porque É um cara que não vai Que não vai Acreditar que high ground Faz diferença É um cara que não vai acreditar Em composição É um cara que não vai acreditar Em combo de suprema É... É um cara que não vai acreditar Num certo metagame Então tá explicado pra vocês Quando a gente fala de... Ah, esse cara é um terra planista Lá no... No meio da jogatina O que que é que tá rolando Tá? Eu só quis mostrar pra vocês É... E fazer um... Vamos dizer Um react Desse... Desse comecinho Eu não quero ver tudo Porque o vídeo é bem longo Ia deixar bastante longo O... Essa apresentação toda E eu não quero tomar o tempo De vocês também Vocês podem assistir o vídeo Lá no canal dele Acho mais interessante Então Um beijo do ogro Até a próxima Tchau